Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar de sair que o próximo acupador Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu vou montando o contexto porque eu quero invadir Eu já lhe aviso o nome, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra verá Com os olhos da fé vacia enxergar Pernada em vida aí E mesmo que o cenário diga que eu